Na savana tem muitos animaizinhos, tem o leão majestoso e poderoso, ele é o rei da savana, tem um elefante com sua tromba gigante, tem também a zebra com suas listras únicas e elegantes, e também tem o rinoceronte com seu chifre protetor. Tem a girafa que é um animal muito alto e tem um pescoço comprido, tem o guepardo veloz como o vento caçando sua presa, tem também o búfalo forte e resistente líder do rebanho, e o hipopótamo também está lá mergulhando nas águas do rio, E o crocodilo a espreita na margem do rio, e tem muitos outros animaizinhos se movendo pela savana, cada um com seu jeito especial de ser.